Olha hoje eu lancei uma meca, eu passei tudo no cartão Meu bom, eu fiz um som É que mais tarde nós tá nos laus, já é só fumaça E com o bão do rubom, elas vão no chão É que sempre rola fita e foda, nós para na praia Vem verão, acapulco é bom, elas tão lindas, muito charmosas, tão cheirosas E bater em cartão, e o popô no chão Eu acredito que nessa vida, eu sou mais louco Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarda e guia esses loucos Que vivem a vida, e tá nos flechas e só quer gastar Eu acredito que nessa vida, eu sou mais louco Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarda e guia esse louco Que vivem a vida, e tá nos flechas e só quer gastar Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Funk da quebrada, pesado, pesado, pesado Olha hoje eu lancei uma meca, eu passei tudo no cartão Meu bom, eu fiz um som É que mais tarde nós tá nos laus, já é só fumaça E com o bom do bom, elas são no chão É que sempre rola fita e foda, nós para na praia Vem verão, acapulco é bom Elas tão lindas, muito charmosas, tão cheirosas E bater em cartão, e o popô no chão Eu acredito que nessa vida, eu sou mais louco Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarda e guia esses loucos Que vivem a vida, e tá nos flechas e só quer gastar Eu acredito que nessa vida, eu sou mais louco Olha essas mina que quer sentar, Deus me guarda e guia esse louco Que vivem a vida, e tá nos flechas e só quer gastar DJ, DJ W porra Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Com aqui da quebrada Pesado Pesado Pesado